Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Vazam fotos íntimas de Sabrina Sato, apresentadora se revolta e toma atitude e veja. O casal preferiu passar o feriadão em clima de total romance. Porém Sabrina foi clima de forma única como nunca antes em gestação em seu apartamento ao tomar sol. Sabrina optou por não processar o homem que divulgou as imagens, mas promete partir para a justiça caso alguma outra foto seja publicada nas redes. E aí o que você achou? Comentem.